Olá pessoal, é do meu Cora, tudo bom com vocês? Eu espero muito que você fique comigo que tá ótimo Então gente, eu dei uma atrasadinha nos vídeos, né gente? Sim, dia são 9h47, quase 10h da noite Vocês entenderam? E o horário de vídeo é das 10h30, da manhã é das 11h30 da manhã Das 7h, era pra gravar 7h30 Tô gravando 9h47, desculpem gente Ah, mas tudo bem, mas relevo aqui, né? Só que a gente não pode fazer isso de novo Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como ajustar seu banner, gente É, então vamos riscar essa aqui Esse conteúdo de vídeo, vamos pôr como pôr cor no Google Próximo vídeo vai ser esse, tá bom? Tá ótimo gente, ótimo Então, eu vou fazer meu banner aqui e já volto Então gente, vamos lá, né? Primeiro você precisa saber o número que você vai pôr, né? Então, você vai pôr o número Peraí gente Aí gente, então, você vai baixar YPPAINT, tá? Você vai entrar nele Esperando a boa vontade do YPPAINT Aí você vai aqui em a minha galeria, tá? Aí você vai aqui nesse maizinho Aí você vai pôr 20, 48, 152 E vai colocar esse tamanzinho Não, você vai colocar o quê, tá? Aí gente, depois disso Você vai apertando esses vários zooms aqui E vai nessa câmera Aí você vai colocar o banner que você fez E vai ajustar Aí vai salvar, né? E teu banner tá pronto, tá bom? É só você sair daqui Opa Se vocês querem saber Como eu ponho meu banner, tá bom? Eu vou colocar também No meu conteúdo de vídeo, tá bom? Opa Calma gente Eu vou colocar no meu conteúdo de vídeo Que é Como colocar banner E também posso pôr Como fazer banner E é isso, morris Para esse vídeo Um beijo E tchauzinho